Tenho certeza que vocês já assistiram ou já ouviram falar desse filme chamado Coraline, certo? Ele é um desenho de terror que é muito bizarro e muita gente tem muito medo de assistir. Pra quem acha que o filme é de terror e é muito bizarro, vocês não fazem ideia do conto que inspirou esse filme, que é uma lenda bem assustadora e que eu vou estar contando pra vocês agora. Por isso já me sigam se vocês gostam desse tipo de história. Então gente, na verdade Coraline foi inspirada em um conto muito antigo de uma autora chamada Lucy Clifford. E o nome desse conto se chamava A Nova Mãe e a história contada foi que existiam duas garotinhas que certo dia tinham saído de casa pra buscar água, até que elas encontraram uma moça com um instrumento em formato de pera. Essa moça dizia que dentro desse instrumento tinha um homem e uma mulher que saíam pra dançar quando ela o tocava. As meninas curiosas pediram pra ver, mas a moça falou que só quem podia ver o casal dançante eram crianças mal criadas. E as meninas não eram mal criadas, elas não tinham saído pra buscar água, pra levar pra casa, elas não moravam com o pai delas, mas elas eram muito obedientes porque moravam só com a mãe. Só que claro, elas ficaram muito curiosas pra ver o tal casal dançante, né? Então o que é que elas resolveram fazer? Elas voltaram pra casa e antes de dormir começaram a conversar. Mano, a gente tem que ser mal criada porque eu quero ver aquele casal dançando. E nisso a mãe delas acabou ouvindo a conversa e ficando muito chateada. Então ela falou, se vocês se comportarem mal, eu vou embora e no meu lugar eu vou mandar uma nova mãe que tem olhos de vidro e uma cauda de madeira. As meninas ficaram assustadas mais com o fato da mãe delas querer ir embora do que mandar uma nova mãe. Mas não ficaram muito com isso não, né? Então no outro dia elas foram perguntar à moça do instrumento musical se isso poderia ser verdade. Se a mãe delas realmente poderia ir embora e mandar uma mãe com olhos de vidro e cauda de madeira. A moça disse que a mãe delas estava só blefando e que era impossível ela conseguir uma mulher daquele jeito. Porque uma mulher com olhos de vidro e cauda de madeira era muito cara. Então depois disso as meninas foram pra casa já com a ideia de serem mal educadas e indisciplinadas. Quebraram tudo, jogavam comida no lixo, faziam tudo de ruim e voltavam pra moça do instrumento perguntando se já eram suficientes, se já eram dignas de ver o tal casal dançando. E a moça sempre dizia a mesma coisa, não, vocês ainda não são dignas, vocês tem que ser ainda mais más. E foi aí que elas resolveram fazer uma coisa que é o que torna a história bizarra e medonha. E vocês vão saber na parte 2. Uai, seu app de vídeos curtos.